O programa de aquisição de alimentos completa 10 anos e já beneficiou mais de 190 mil famílias rurais. Nesse período, foram investidos 5 bilhões de reais na compra de mais de 3 milhões de toneladas de alimentos produzidos pela agricultura familiar. A garantia de comercialização do produto pelo governo ajuda na diversificação de alimentos, no abastecimento do mercado interno e assegura a permanência do pequeno produtor no campo. Em 2012, o setor recebeu 970 milhões de reais e mais de 1 bilhão de reais foram assegurados para a safra 2013-2014. Outras informações em www.mds.gov.br. Música